Como é que você tá? Tudo bem? Tudo jóia? Você é insistente, hein? Olha, você é fã há muito tempo dele? Você é muito fã dele? Demais. Você tem os justos dele? Um monte. Um monte? Você gosta muito dele? Demais. É bom ter fã, né? Legal, principalmente, é porque o que a gente observa é que a idade tá diminuindo. Mas, depois parece que eu conheço ela de algum lugar. Você conhece? Você vai no show? Vai? Eu acho que não. Nunca tive a oportunidade. Eu iria se pudesse. O que você acha que conhece? Te lembra alguém? Você parece com uma pessoa que eu tenho fotografia. É ela mesmo. É ela mesmo. É a sua filha! É a Catiuxa! É a Catiuxa que nasceu. E você nunca teve a oportunidade de abraçar, Vandu. É a sua filha que mora na Bélgica. Nos ensina esse jogo da vida. Onde a vida só paga pra ver. É e você nunca teve a oportunidade de abraçar. Bom, signed Manager! . .